Sabe quando você encosta perto de alguém e você tem a sensação de que aquela pessoa é enviada por Deus, de que aquela pessoa foi feita para você? No vídeo de hoje você vai descobrir 6 sinais de que o universo te enviou a pessoa certa, é isso mesmo que você está escutando. Fica aqui comigo e assista o meu vídeo que hoje mesmo você vai descobrir quais são esses sinais para que você não fique só na imaginação, para que você tenha a certeza de que realmente você está ao lado da pessoa certa. Eu sou Neobal Kerk, especialista em relacionamento e comportamento masculino. Eu ajudo a você a conquistar e decifrar este homem. Mas antes de entrar neste assunto eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistir neste meu vídeo. Muito obrigada de coração. Para você que está chegando aqui agora, eu amei ter a tua presença aqui comigo. Aproveita, faça sua inscrição para não perder nenhum vídeo e continuar fazendo parte da minha família. Pode ter certeza que eu vou amar ter você comigo sempre, tá bom? Então vamos descobrir quais são estes sinais e como você vai ter realmente a certeza de que está ao lado da pessoa certa, de que você não está fantasiando das ideias de que realmente este alecrim é um alecrim dourado e não passa de um capim ali que está só estragando o teu matinho, o teu jardim. Então vamos lá. Olha só, quando você encontra uma pessoa que tem sincronização de valores, quando você sabe que aquela pessoa está dentro dos teus princípios, quando você sabe que aquela pessoa busca e vive as mesmas coisas pelas quais você sempre desejou na tua vida, que você está num mundo, às vezes você se envolve com alguém, você está dentro de um mundo e aquela pessoa está num outro mundo. Você fala, não, não tem nada a ver comigo, gente. O que é isso aqui? Sabe, você força. Tem pessoas que você força a manter dentro da tua vida. Você acha mesmo que aquela pessoa que você está forçando ter um relacionamento, você força ter uma ligação com aquela pessoa, você acha que aquela pessoa realmente foi o universo que te mandou, realmente foi Deus que te mandou aquela pessoa para a sua vida? De maneira alguma, porque quando você força um relacionamento, não é para você. O que é para ser teu, não é forçado. O que é para ser, vem com um imã, gruda, um é imã, o outro é metal e cola um no outro. Então, não precisa disso. Aí fica aquela coisa, o metal e o plástico não vai grudar, não vai dar aquela liga que realmente precisa para o relacionamento dar certo e funcionar. Então, se tem sincronização de valor, significa que essa pessoa é para você. Se tem princípios, se tem as mesmas coisas pelas quais você sempre sonhou, se a pessoa vive de acordo com o que você deseja, de acordo com o que você sempre quis, tem os mesmos sonhos, tem os mesmos desejos, tem as mesmas características, você acha que, nossa, isso daqui realmente é para mim, você vai ter certeza de que aquela pessoa é a pessoa certa para você. Claro que a gente vai analisar as outras coisas, não basta só isso aqui, você precisa estar atenta às outras situações, você precisa prestar atenção nas outras coisas, mas o princípio básico é quando há sincronização de valor, quando há interesse, quando há coisas pelas quais você percebe que realmente essa pessoa está no mesmo mundo que você, você não está ali tentando se adaptar na rotina do outro, que não tem nada a ver com você, ou vice-versa, né, forçando a ter alguém ao teu lado, fazer as coisas pelas quais você gosta ou ele não gosta, enfim, gente, sabe? Isso não é legal, não é relacionamento gostoso, não vai dar certo, por mais que mantenham um, dois, três, quatro, cinco anos, mas vai chegar um momento que vai explodir e não vai dar continuidade. Outra situação é quando há confiança e interesse, essa confiança, a pessoa tem liberdade para falar com você sobre tudo e você também sobre tudo com essa pessoa, não há segredo, não há segredo nem coisas pelas quais, hoje eu vejo dentro dos relacionamentos coisas pequenininhas, mas o parceiro não tem coragem de passar, o parceiro não tem a liberdade, acham que o relacionamento é egoísmo, acham que o relacionamento é privacidade, por exemplo, questão da senha no celular, meu, relacionamento você tem que ter acesso, não é para você ficar bisbilhotando, não é para você ficar cutucando e caçando coisa, com insegurança, não, mas se acontece uma necessidade, se acontece alguma coisa pela qual você precisa utilizar o celular do teu parceiro, você não tem acesso, você não sabe qual é a senha, você não sabe qual é a senha do cartão, você não sabe a senha de nada, então quando há confiança, há essa intimidade maior e quando há interesse também significa que essa pessoa é enviada no universo para você, a pessoa não precisa viver dentro de um relacionamento escondendo as coisas, o teu parceiro não é teu inimigo, a tua parceira não é tua inimiga, caso tenha um que ir assistindo este vídeo, porque eu já vi comentários aqui no meu vídeo também, então não é sua inimiga, você precisa ter um relacionamento de confiança, você precisa ter um relacionamento de interesse por igual, vocês buscam num relacionamento as mesmas coisas, vocês querem crescer, vocês querem fazer construir algo juntos, não cada um por si, não é assim que funciona, não vai dar certo. Outra coisa é quando o homem foca no seu propósito, quando você tem um objetivo, quando você realmente quer, por exemplo, fazer uma faculdade de alguma coisa, este homem está ali te incentivando, ele vai lá, faz, não fica deixando você ali parada, estagnada, sem te incentivar, sem fazer com que você cresça, sem fazer com que você evolua, porque quando o homem quer a mulher só para ele, este homem não é uma pessoa que realmente sirva para você, porque ele está te apagando, ele está fazendo com que você fique ali estagnada, e quando a pessoa que realmente quer o bem da gente, essa pessoa apoia, essa pessoa faz com que você acorde para a vida, e fala assim, vai lá, você consegue, porque ela não tem medo de te perder, sabendo que vai te dar liberdade para você ir e voltar, você vai e vai voltar para os braços dele, independente de onde você estiver, independente do que você for fazer, porque você tem amor, você tem confiança nessa pessoa, então o homem ele vai dar sempre força para você, nos teus propósitos, nos teus sonhos, nos teus objetivos, e outra situação, é quando ele enfatiza você nos teus pontos fortes, ele está sempre presente, falando, olha essa tua qualidade, às vezes nem você acredita naquela qualidade, por exemplo, a faculdade, é algo que você deseja realmente fazer, mas você acha que você não tem essa capacidade, assim, eu não vou prestar esse concurso aqui, eu não vou prestar esse vestibular, porque eu acho que eu não vou passar, aí ele vai lá, não, mas você é inteligente, você tem esse potencial, ou um concurso público, você tem esse potencial para isso, ou qualquer coisa pela qual você acha que você é incapaz de fazer, mas ele está lá, falando que você tem essa capacidade, ele está lá te falando, vai, que você consegue, ele está te trazendo para a realidade, ele está te fortalecendo, talvez muitas das vezes você não consegue ver e enxergar essa tua força, porque você não consegue se olhar, mas ele te olha com um olhar de carinho, de amor, de afeto, então o homem é merecedor, sim, da sua presença, este homem é, enviado pelo universo, por falar de enviado para você estar chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, aproveita, eu sei que você é enviado pelo universo, faça sua inscrição aqui, para não perder nenhum vídeo, muito obrigada pela tua presença, é gratuito, e você não vai pagar nada por isso, outra coisa, é quando ele marca a sua vida, ele marca a sua vida de forma, no geral, ele te afatalece, ele te ajuda, ele está presente, ele quer estar fazendo algo diferente por você, ele não é uma pessoa que simplesmente entra do nada, e tem pessoas pelas quais já passaram na minha vida, ou na tua também, você não lembra nem o nome, mas quem é essa pessoa, qual o nome dessa pessoa, o que ela fez, você não lembra da existência dessa pessoa, mas quando alguém entra na tua vida, e marca a tua vida, essa pessoa é sim, uma pessoa que tem um propósito na tua vida, essa pessoa sabe o porquê que ela veio, não, talvez ela não saiba, mas Deus sabe o porquê que essa pessoa está no teu caminho, então, é isso que significa que o homem realmente, ele é enviado por Deus, outra situação é quando vocês têm também, gente, para finalizar, é uma conexão entre corpo, mente e espírito, você sabe quando vocês começam a conversar, os assuntos entre vocês dois, começam a fluir assim, você fala assim, gente, o que é isso? Da onde vem tanta conversa? Da onde vem tanto assunto? Por que a gente parece que, a gente já viveu outras vidas, parece que já estive ao teu lado, em outros momentos, porque vocês dois estão conectados, vocês dois têm muito para viver, vocês dois têm muito para falar, então, presta atenção nesses sinais, pelos quais eu acabei de citar aqui, você vai ter certeza, de que realmente está ao lado da pessoa certa, do homem certo, e não vai mais perder tempo ao lado de um homem que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o que você procurou até os dias de hoje. Eu sou o Nelgo Alquerque, grande beijo para você, amor e paz. Obrigado. Obrigado.